A polícia militar foi chamada para atender uma ocorrência no presídio de Poços. De acordo com informações de militares, três rapazes chegaram perto do muro do cemitério e tentaram jogar aparelhos de celulares e drogas para dentro do presídio. O agente que estava na guarita deu ordem de parada, mas os suspeitos atiraram contra ele. Polícia Civil prendeu nesta semana seis pessoas acusadas de envolvimento com tráfico de drogas no bairro Vila Nova, dentro da Operação Audácio. Os presos vão responder por associação ao tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Cerca de 100 policiais participaram desta ação. A lavagem de dinheiro veicular é no valor aproximado de um milhão e meio e nós já recuperamos 300 mil, então acreditamos também que a gente consiga, ao longo dessa operação, que não para por aqui, identificar os demais veículos que estão com medidas cautelares, assim como também localizar e prender os demais autores. Foi realizada no Senacom uma solenidade para marcar os 243 anos da Polícia Militar de Minas Gerais. A PM em Minas é o único órgão do Estado presente em todos os municípios e em mais de 1.200 localidades. Nós mostramos aqui no Telefatos um acidente na BR-146, entre Poços à Bandeira do Sul, conhecida como a Serra do Selado. De acordo com informações da PR, dois caminhões bateram de frente e acabou envolvendo uma caminhonete. O motorista que dirigiu o caminhão com placa gilicínia, José Rodrigues Filho, ficou gravemente ferido, preso às ferragens, foi levado para o Hospital da Santa Casa de Poços e continuou internado na CTI do hospital. Cristofe Antônio Tavares Coelho, de 27 anos, foi preso acusado de espancar a anteada Ana Lívia, de 3 anos e 9 meses. A menina morreu na Santa Casa. Ana Lívia teve traumatismo e vários sinais de espancamentos anteriores. A mãe da criança, Letícia Lopes Fonseca, de 19 anos, também foi presa por omissão. O motivo das agressões seria porque a menina fez xixi na roupa e também no colchão. Estamos aguardando a conclusão do laudo pelo IML. O que foi adiantado pelo médico legista para o delegado plantonista é que haviam algumas lesões antigas na criança, na região anal. E para se configurar um eventual estupro de vulnerável, a investigação vai prosseguir também em relação a esses fatos, para verificar se além do homicídio, existem fatos anteriores que possam ser passíveis de punição. Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.